Eu já estou jogando God of War Ragnarok e nesse vídeo eu vou dar as minhas primeiras impressões sobre essa nova experiência God of War, um dos jogos mais aguardados de todos os tempos, uma das franquias mais populares e fortes do mundo dos games e hoje eu vou contar as minhas primeiras impressões. Vamos para as regras, não vai ter nada sobre enredo, eu não vou falar nada sobre a história, sobre desenvolvimento de personagens, sobre o universo, nada que envolva o enredo, ou seja, você não precisa se preocupar com spoilers. Segunda coisa, a Playstation pediu para a gente fazer essas primeiras impressões apenas até um certo ponto do jogo, eu não cronometrei, mas deu mais ou menos 3 horas de gameplay para eu chegar até o ponto em que eles pediram para eu dar as minhas primeiras impressões. Acho que isso é só importante para que você esteja ciente do que está acontecendo. Primeira coisa que eu vou falar, você tem que ter jogado o último God of War e você tem que ter terminado ele, tá? Se você não jogou, se você não terminou, ainda dá tempo, o jogo está longe ainda de lançar, já saiu para o PC, já saiu, mano, otimizações, jogue o último God of War, o jogo é fantástico e você vai precisar dele para conseguir mergulhar de cabeça e entender esse jogo, tá? Essas imagens que vocês estão vendo são imagens padrões, passadas pela Playstation para a gente, a gente pode usar essas imagens, mas não foram capturadas por mim, tá? A Sony só colocou essas imagens que estão rolando aí para a gente poder ilustrar este vídeo de primeiras impressões, tá bom? Primeira coisa que eu vim falar também agora é sobre questão visual do jogo, tá? O visual do jogo teve melhorias, mas são melhorias leves, tá? Não é um jogo que... ele é impressionante por si só, assim como o último God of War já foi impressionante. Ele tem algumas melhorias de movimentação, de visual, de resolução, tudo isso dá uma ambientação muito boa, mas não espere um grande salto, tá? Falando sobre grandes saltos, essa é a parte boa. Eles pegaram tudo que deu certo no primeiro jogo e logo de cara deu para ver que eles melhoraram, que eles deixaram mais complexo, mais profundo, tá? Então tudo aquilo que você já gostou do último God of War pode ter certeza que você vai encontrar agora no God of War Ragnarok, tá? Uma coisa que me chamou muita atenção nesse começo é o ritmo do jogo. O God of War de 2018 teve um ritmo mais lento para desenvolvimento da história, enquanto o Ragnarok está com um ritmo muito acelerado, tá? Ele está muito mais rápido, as coisas já vão acontecendo muito dinamicamente e a ação, o negócio já começa a pegar fogo logo cedo, tá? Então, de novo, é como eu falei, se você não terminou o primeiro jogo, vai ser muito difícil você jogar esse e voltar para aquele, porque você vai perder algumas melhorias de jogabilidade e o ritmo é bem diferente. Então o ideal é que você termine, porque o ritmo está mais próximo do final do último jogo do que do início do último jogo. É um ritmo bem acelerado e bem rápido. Tudo ainda está muito intuitivo, como sempre é. A questão de exploração continua muito interessante e muito legal. O jogo está com uma localização incrível, tá? E agora eu vou falar um negócio, eu não vou falar spoilers, eu vou falar sobre spoilers. Esse vídeo aqui vai ser curtinho, é só umas primeiras impressões. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem que eu converse um pouco mais, que eu fale mais algumas coisas, manda aí nos comentários, tá bom? Então, spoiler, meus queridos, é o seguinte, a história já começa desenvolvendo coisas que eu não esperava, tá? Então, e coisas que eu esperava, coisas que eu queria saber a resposta, muita coisa acontece muito cedo no jogo. A Sony, ela mandou o jogo para a gente, né, a Playstation, e ela pediu para que a gente tome o máximo de cuidado possível, mesmo depois do lançamento do jogo, com relação aos spoilers. Mas a gente sabe que tem uma galera que não pensa nisso, que não tem a consideração com relação a isso. Então, a minha dica, muito honesta, é, se você se importa com essa questão do enredo, da revelação do enredo dos spoilers, toma cuidado. Logo de cara, tem muita coisa que pode estragar a sua experiência e as suas novidades, tá? É, eu já comecei o jogo ali nessas três horas, já chorei duas vezes, eu tô emocionado esse ano em específico. É, mas são coisas, é, é, comenta calma. São coisas legais para que você jogue sem que você tenha, é, spoilers, tá? Se você não liga para isso, é outra história. Mas se você liga, se você se importa, tome muito cuidado. Os reviews vão ser liberados a partir do dia 3 de novembro. Eu acho que os reviews não devem vir com spoilers. A Sony pediu para nos reviews não falar sobre a história, né, não fazer as revelações de enredo. Mas, a partir do lançamento do jogo na Nova Zelândia, que é antes do Brasil, a gente já vai poder começar a postar os nossos conteúdos. Ou seja, o Brasil, é, o Brasil e os Estados Unidos vão poder postar conteúdo do God of War antes do lançamento do jogo, tá? Tome cuidado, tá? Desde o primeiro dia, é, o jogo já vai ter, é, 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 desde os primeiros vídeos, as primeiras thumbs, os primeiros comentários na internet, tudo isso já vai ter revelações do enredo. Óbvio que são revelações do começo, que assim que você colocar o jogo para rodar, você já vai ver. Mas, caso você queira viver essa experiência, e eu particularmente recomendo que você viva essa experiência, que você assista, que você enxergue, é, tome cuidado, tá bom? A parte boa é que até o lançamento do jogo, até eu poder produzir os conteúdos, a minha boca vai estar um pouco melhor, né, pra quem não sabe, eu acabei de passar por um processo cirúrgico. E eu já tô me recuperando bem, né, eu já tô conseguindo aí dar um sorrisinho, conversar com vocês, é, e, mano, a experiência tá sendo muito boa, né? É, eu, eu, eu parei tudo, meio que eu tava jogando agora, eu tô bem focado no Gotham Knights, que então vai ter mais conteúdo aí nos próximos dias, é, mas com certeza eu já devo, é, em um período curto aí finalizar o God of War, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é, eu tô tomando muito cuidado, porque eu sei o quanto que a experiência de você que vai jogar, ou de você que vai assistir a série aqui no canal, é importante, ah, né, essa questão dos enredos, da história e tudo, é, e eu só posso me comprometer com vocês, de que eu vou me esforçar o máximo possível, pra não estragar a experiência de ninguém, pra quando o jogo chegar, mas ainda assim, se você tiver aqueles, aqueles programinhas, aquelas extensões de navegador, que bloqueia spoiler, se você realmente se preocupa com isso, fica que o meu alerta exclusivo, tome muito cuidado, tá? É, ativa mesmo, principalmente a partir do dia 3, é, eu não sei se, é, a Sony, ela limitou muito os produtores que receberam o jogo, né, produtores, mídias e tudo mais, são parceiros mais antigos, são pessoas que não tem histórico, é, de vazamentos, enfim, então, é, a princípio, está tudo muito seguro e muito controlado, tá? Mas, eu tomaria o máximo de cuidado se eu fosse vocês, porque isso pode se influenciar na experiência, no mais, rapaz, eu não posso dar um review, eu não posso fazer uma análise, mas, se eu pudesse, eu estaria jogando agora descontroladamente, porque, eu preferi parar, pra nem ter o risco de dar, de, de fazer uma análise errônea, eu preferi parar de jogar no trecho que, que a Playstation falou, pra gente parar, pra gente fazer as primeiras impressões e gravar esse vídeo, mas, assim, é, eu cheguei ali numa sentada e eu não vi, eu tenho que passar, cara, foi um negócio de doido, tá? De doido, o jogo vem com tudo, God of War Ragnarok, mano, mano, e é isso, agradecer aqui a Playstation pela confiança, é muito importante pra mim trazer esse conteúdo de primeiras impressões, pra que a gente já vá se preparando pro lançamento final do jogo, a minha ideia é trazer guias, a minha ideia é trazer extras, a minha ideia é trazer desafios, mas, talvez, eu traga, sim, o Patflix, talvez esse seja até o último, porque o algoritmo do YouTube tá, ainda mais depois de eu ficar um mês parado, né? Mas, tudo bem, eu tô empolgado que esse jogo tá sendo, mano, sem review, não posso falar muito mais que isso. Gostou? Deixe seu like, desculpa a velocidade pra falar, né? É por conta da questão cirúrgica, mas, em breve, estarei de volta, em breve, estaremos todos de volta em God of War Ragnarok. Tão junto, espero que tenham gostado, deixa o like, se inscreve pra mais conteúdo, é nóis, até a próxima, um beijo e tchau.